Música Foi lançado nesta terça-feira na Alerje o grupo de trabalho de prevenção e combate à violência obstétrica. Formado por representantes das comissões da mulher, de saúde, de direitos humanos e de combate às discriminações, o grupo vai fazer reuniões com especialistas, visitas técnicas e audiências públicas para garantir a saúde e a dignidade das mulheres. O projeto é fruto da CPI da Maternidade de Cabo Frio, criada em 2019 após a morte de 20 bebês no período de janeiro a março daquele ano. Relatora da CPI e agora vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Renata Souza destacou a importância de continuar esse trabalho para superar a violência contra as mulheres no Estado. É importante dizer que esse grupo de trabalho pretende atuar de forma coordenada na identificação, visibilização e encaminhamento, além da reparação dos casos de violência obstétrica no Estado do Rio de Janeiro, bem como a proposição de políticas públicas dentro e fora da Assembleia Legislativa para que a gente possa superar essa lógica tão absurda e prevenir casos de violência obstétrica. De acordo com a Coordenadora de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, os dados revelam que ainda há uma violência invisível que é definida por raça e classe. Segundo ela, 30% das maternidades ainda oferecem atenção inadequada às mães e aos bebês, mas muitas mulheres ainda não compreendem uma eventual violação e não sabem reivindicar seus direitos. Parte de uma cultura institucional de desvalorização da vida, da saúde das mulheres e das pessoas que gestam. A maioria dessas pessoas tem um perfil muito bem definido, né? São pessoas pretas e pardas, de baixa renda, sem escolaridade. A omissão gera má assistência, discriminação, violência e a morte materna evitável. O fim da cadeia de eventos que retratam desrespeito aos direitos humanos das mulheres. A importância desse grupo de trabalho interinstitucional e interdisciplinar ou multidisciplinar, né? Reunindo diversos saberes, reunindo experiências de diversos setores. É trabalhar a prevenção e garantir às mulheres fluminenses o trabalho, o direito ao parto humanizado, livre de qualquer violência. A coordenadora do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher também ressaltou a questão da violência invisível e a importância de se combater estereótipos de gênero. Quando a gente fala em violência obstétrica, a gente está falando de um país racista, de um país que tem uma luta de classes desde a história. Então, a luta é grande, o parto humanizado precisa de verdade acontecer em todos os locais. Então, a gente está aí e acho que, aproveitando também uma fala, a gente deve recorrer com mais frequência aos tribunais internacionais diante das violações de direitos humanos praticadas em nosso país e que, infelizmente, muitas vezes aqui as soluções são retardadas, né? A violação é muito maior. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada enfermeira Rejane lembrou que essa é uma luta antiga, inclusive na defesa das casas de parto do Rio de Janeiro. Para ela, o grupo será fundamental para avançar no combate ao racismo obstétrico e às diversas formas de violência contra a mulher. A gente tem que apontar qual é a política pública para as mulheres que a gente quer, principalmente nessa área da saúde, que é uma política que abrange a mulher em todos os momentos da vida dela. A gente tem que ter uma política para as mulheres maduras, a gente tem que ter uma política para as mulheres jovens, para as mulheres grávidas, para as mulheres idosas. A gente precisa ter políticas para as mulheres. E para isso, a gente precisa profissional capacitado, profissional bem remunerado, com plano de cargos, carreiras e salários. Legenda Adriana Zanotto